Eu vou receber agora um bonitão, que tem pouco mais de 50 anos de carreira, embora tenha apenas 25 de idade. E ele criou durante 18 anos, vinhetas, aberturas na TV Globo, foi diretor musical de programas como Fantástico, Discoteca do Chacrinha, Globo de Ouro, programas que eu trabalhei tantas vezes, trabalhou com alguns dos principais artistas nacionais, e também é conhecido por ser o maestro da orquestra do Roberto Carlos há quase 40 anos. E seguramente tem uma coisa que eu acho que é, isso é insuperável. Assim como eu, ele nasceu nos Estados Unidos de Niterói. Então nós vamos nos deliciar ao som impecável deste brilhante maestro Eduardo Lages. Música 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 Olha Edu, eu vou dizer uma coisa, isso não acontece não, viu? Tá bom querido? Porque você tem a operação, a operação, que são quatro câmeras e os auxiliares de câmera, mas o pessoal da produção aplaudindo você, é porque de fato apaixonaram por essa música. Que música é essa? Qual é a história dela? Boa noite Boa noite, bonitão Eu estou em primeiro lugar, eu estou emocionado de estar aqui com você Por que Edu? Imagina O meu conterrâneo Ah sim, boa, imagina Não temos culpa de sermos assim, tão importantes Nascemos em Niterói, Estados Unidos de Niterói Um dos meus grandes hinos, Ronny Von Ah, mas coitado de mim, meu Deus do céu Essa música aí, chama-se Eu nunca amei alguém como eu te amei É uma música em parceria minha com o Paulo Sérgio Vale Meu querido amigo, como eu, aviador também É, Paulo Sérgio agora está na moda, porque ele é autor da música Evidência É verdade, é verdade Você chegou a frequentar aquela casa lá no Alto Leblon? Claro Ah, mas eu vivia lá também com o Marcos, com ele Na época, eu me lembro que o Paulo Sérgio, ele era piloto da Cruzeiro Da Cruzeiro do Sul, é Da Cruzeiro E eu estava entrando para a Aviação Comercial também naquela época Que eu fui piloto da Força Aérea, né? Certo E, meu Deus, como era bom aquela época Eu começando a minha carreira também Os pais eram amigos e tudo Ai, que coisa boa Doutor Paulo, né? Isso, doutor Paulo Advogado, exatamente E essa música, eu tive prazer e a honra de ter sido gravada pelo Roberto Carlos E pela Ivete Sangalo Os dois fizeram sucesso com essa música E é uma música, é uma das minhas preferidas Você é insuportável A música é linda Agora, no seu currículo Existem mais de duas mil apresentações com o Roberto Eu acho isso um absurdo Como é que é? O maestro do Roberto É complicado? Até a página do hoje, né? Rony, já foi Já foi Já foi Eu estou com o Roberto Carlos esse ano Quarenta anos Quarenta anos, né? E no princípio, até eu pegar o jeitinho dele Que ele tem um jeito especial Tem, tem Ô meu Deus Ele é um cara especial Mais do que especial Uma pessoa especial Eu sempre Eu tenho dito que Pra mim, Roberto Carlos É o maior artista popular do Brasil De todos os tempos Isso é Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Não, sem dúvida Não tenha dúvida disso E eu saí da televisão Fui trabalhar com ele Sem saber Eu não Eu não tive Eu era meio que da MPB Um outro tipo de coisa Eu nunca tinha assistido Nunca assisti Um programa da Jovem Guarda Quer dizer Eu também nunca fiz nenhum programa da Jovem Guarda Eu sei E todo mundo fala O Rony da Jovem Guarda Não, eu sei que não Então Exatamente Mas Eu aceitei o desafio No dia que foi Que fui convidado Eu tinha um problema Que eu trabalhava na TV Globo Eu era maestro da TV Globo E ele viajava muito naquela época Então era uma confusão danada Eu pedia a ele Quebra meu galho lá na TV Globo Porque eu não queria perder meu emprego Lógico E eu depois comecei a trabalhar com ele Ainda fiquei uns oito ou dez anos Lá E depois não deu E optei por ficar com ele Acho Não me arrependo Tenho muito prazer Tenho muito orgulho De trabalhar com ele E hoje somos amigos E vamos seguir por muitos anos Quero saber desse projeto Eduardo Lages convida O que que é isso? Mas antes de você contar Eu vou chamar aquela bonitinha Você é muito linda Ela é linda Você é absurdamente linda Vem cá Rosi Olha que coisa Rosemary Causou um frisson hoje aqui Não Vou dizer Você quase desmaiou Quando viu a moça Olha o amor Prazer Meu prazer É um prazer enorme Obrigado Poder estar todos juntos Vixe Maria Que coisa gostosa Conta o que é esse projeto Bom Eu fui convidada pelo maestro Eduardo Lages O que me honra profundamente O maestro Eduardo Lages A gente se conheceu Quando eu era empresariada Pelo nosso querido Marcos Lázaro No Rio de Janeiro Eu contratada naquele momento Na TV Tupi E o maestro Eduardo Lages Estava sempre por lá E um dia o Marcos Lázaro disse Rosemary Eduardo Lages vai te acompanhar E aí nós começamos a fazer Ele me acompanhando em alguns shows Mas depois disso O maestro foi fazer a sua vida Eu também fui fazer a minha vida E agora a gente se reencontrou E que ele me convida Pra participar dos seus shows Ele já fez esse formato Com o Emílio Santiago Com o Alcione E agora Já fez com a Joana E agora chegou a minha vez O que me dá muito prazer Porque nós temos feito Apresentações belíssimas Em teatros pelo Brasil Olha Rosa Eu vou dizer uma coisa Você é uma das pessoas mais disciplinadas Nesse nosso ofício Você foi jurada do Popstar Como é que foi a sua experiência? Pela primeira vez Eu fiquei um pouco assim Pensando bem Aceitei Mas assim Como eu já tinha feito Aqui em São Paulo Um programa É assim Esse artista sou eu No SBT Você quando é julgado Depois que você já é uma pessoa Um profissional conhecido Em que você aceita fazer um programa Com esse formato Você tem que ter muita força na peruca Nossa Você deve ter imagina E aí eu aceitei Foi uma experiência fantástica E aí quando eu fui agora Pra ser Eu não digo jurada Uma analista Uma coisa assim Sim É uma questão semântica É Na verdade é só isso E aí eu disse Olha gente Eu vou Porque eles são todos nossos colegas Já vitoriosos Essa que é a grande verdade E o que eu tenho assistido do programa Todo mundo é muito talentoso Muito bom Muito bom Tem música nova vindo por aí Tem música nova vindo por aí Você me falou em off Conta Pois é E eu acabei de gravar o meu novo CD Com a produção do seu amigo Luli Chiaro Que ficou muito bonito Luli Beijo Luli É O que que acontece Gravei o hino à bandeira nacional Com a participação do Frejado E do Leone E também do Luli E nossa Ficou muito lindo Que é o hino mais bonito Eu acho lindo sim Do Olavo Bilac É Olavo Bilac fez a liga E aí o que que acontece Gravei também Convidei o Thiago Arancan Oh Nós estamos gravando É uma música bem bonita O maestro já ouviu né Cantando espanhol Ele canta em italiano Eu canto um pedaço em francês E depois eu canto em espanhol O que que eu vou dizer pra vocês Suportável Mas ficou muito bonito E aí tem a Tem muita coisa bonita no CD Muita coisa E uma outra surpresa Que eu não posso falar até agora né Maestro Que tem que esperar E a música Uma das músicas mais bonitas Composições do Luli Que é Ouça O soprar do vento Ele fez uma música pra mim Em 1967 Que até hoje as pessoas Cobram pra eu cantar Júlia É eu sei Eu sei Eu sei Ele me falou Tá certo Vamos lá Eu sei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto